Agora vai, agora foi, o garoto E aí pescador Tá viva? Tá filmando? Já vi É um monstro né? É Boa monstrinho Ah, ele não pegou quase nada hoje Não pegou quase nada hoje Olha isso, cubeira Faz tempo que você não fala uma pescaria dessa, quer dizer Seu peixinho, porra